Bom dia a todos aqueles que aqui pessoalmente ou pela nossa via eletrônica participam deste nosso programa dentro da série de atividades acadêmicas, registros sobre registros, patrocinada pela Uniregistral, Universidade do Registro, a cujo reitor, o demagador José Renato Nalini, eu apresento as minhas melhores saudações. Igualmente cumprimento o presidente da Arispe, doutor Francisco Raimundo, a quem também agradeço a ocasião que nos proporciona desta sequência de atividades doutrinárias a que com limitações estamos a lançarmos. Como de hábito, vamos ao final da nossa exposição, proceder ao sorteio desta vez de oito exemplares. Para aqueles que estão inscritos na base de dados da EAD, da Uniregistral, uma inscrição gratuita, o livro Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo, que foi coordenado por seu então presidente, o doutor José Renato Nalini, é um livro muito interessante sobre a história desta corte que existiu até dezembro de 2004, aqui em São Paulo, quando a malfadada unificação dos alçadas levou à criação de um gigantesco Tribunal de Justiça em São Paulo. Este livro, o Zucapião, Coletivo e Desapropriação Judicial, de meu estimado amigo, doutor Márcio Câmer de Lima, que é juiz da Fazenda Pública da Comarca de Santos. Este outro, Primeiras Impressões sobre a Lei 13.465, de 2017, dos magistrados Vicente de Abreu Madeira, Alberto Gentil de Almeida Pedrosa e Ralfo Valdo de Barros Monteiro Filho. E, finalmente, last but not least, este trabalho coordenado pelo doutor Mauro Antônio Rocha, cuja presença aqui é muito honrosa e eu fico satisfeito com o seu retorno à casa, e o doutor Marcos Vinícius Kiko Naga, alienação fiduciária de bem imóvel da editorial Lepanto. Para aqueles que, durante a exposição, compartilharem publicamente a nossa explanação, vamos sortear outros quatro exemplares. Este Crime e Castigo, Reflexões Politicamente Incorretas, obra editada também pelo editorial Lepanto, aqui presentes os seus titulares, o Conde Júlio e a doutora Amanda, obra do doutor Volney, Correia Leite de Moraes Júnior, com a minha pequena participação. E essas três outras obras que aqui se encontram. Conceito e Natureza da Responsabilidade Disciplinar dos Registradores Públicos, editado pela carteira Cartier Latam. E o tema vem à baila agora porque, além de eu ter tratado rapidamente do assunto em Balneário de Camboriú, recentemente, também tratarei de fazê-lo com uma referência extensiva à responsabilidade civil dos registradores públicos e dos notários no encontro que se realizará, Deus mediante, na cidade de Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul. Eu devo falar ali no sábado, recepcionando os meus estimados amigos também, o desembargador Fábio Dallaveca, a doutora Mônica, que tão gentilmente se dispuseram a ir ouvir-me ali, de certo modo que é um constrangimento pessoal, porque é uma audiência muito qualificada. E mais esses dois livros. O primeiro tomo da série Registro de Imóveis e Princípios, Registro sobre Registros, editado pela Primos. E esse é o segundo tomo. O terceiro tomo já está praticamente concluído, uma vez que com a aula número 111, que deve ter sido publicada ontem no site da Unesistral, se encerra em rigor o tema dos princípios. Eu ainda vou estudar se faço um quadro geral, derradeiro de conclusão sobre esses princípios, ou se já ingresso num próximo tema, que inaugurará lá à frente o quarto tomo do que se projeta para esta série. Vamos ver se isto realmente ocorre. Vamos tratar então do princípio da prioridade registral, quarta parte. não sem antes saudar a presença do doutor Ricardo Felício Skaffi, eminente juiz, diretor do Fórum da Comarca de Guarulhos e juiz da primeira vara cível local, que honrou-me ao recepcionar-me lá na última sexta-feira, para uma pequena exposição sobre o início da UZU Capião, do processo judicial de Juiz do Capião, e, por igual, também reapresentar os meus votos de rápida convalescença do nosso estimado doutor Ulisses da Silva, que se encontra em plena recuperação de uma fratura no fêmur. Vamos lá. O que ocorre? Essa é a pergunta. se a pronotação é lançada por uma pessoa que não tem competência para o lançamento no protocolo. Seja o caso de um preposto não autorizado, suponham lá um escrevente sem autorização, seja até mesmo de alguém estranho ao ofício registral. Alguém que, passando no local, resolve fazer o lançamento. Eu vou ajudar aqui. O oficial de registro está muito atrapalhado. eu vou colocar isso aqui em ordem e faz o lançamento. Isso é perfeitamente possível de ocorrer como fato. Não deve ocorrer, mas pode ocorrer. Eu queria mencionar aqui, abrir um parênteses. As coisas não são de todo estranhas como fato. A realidade da vida comporta algumas dificuldades. Eu vou contar aqui um episódio, sem mencionar a comarca, e não se tratava de registro de imóveis, é bem verdade, mas numa pequena cidade de um estado, aqui das imediações de São Paulo, quando se deu a morte do titular do cartório, sua filha, com 14 anos de idade, ficou responsável pelo cartório durante 4 ou 5 anos. Ele começou com 14 anos e foi até os 19, até que houve concurso. Porque era um cartório deficitário. E ninguém... Não valia a pena colocar em concurso, porque isso ficaria... E a situação, de fato, se foi estendendo, segundo as notícias que me chegaram. Notícias de fontes fidelignas. Da mesma sorte, eu também já contei aqui, que isto eu ouvi, e não sei dizer em que local isso se deu, do juiz aqui do estado de São Paulo, que resolveu, numa das suas visitas correcionais, fechar um registro civil. Porque estava em mau funcionamento. E, no dia seguinte, recebeu um telefonema da Corrigidoria Geral para ir lá pedir desculpa para o registrador que pagava do bolso para ser registrador no lugar. Para o registro civil, nós sabemos que é essa asfixia econômica. Então, essas situações, de fato, que não correspondem aos modelos legais, quase sempre ou frequentemente utópicos, que criam mundos ideais que não se encontram lá na realidade, de quando em quando ocorrem. Então, não seria de todo estranho que o lançamento no protocolo se fizesse assim. Aqui em São Paulo, por exemplo, isso é do meu tempo, ainda de juiz de primeiro grau, quando eu estava na Corrigidoria Geral, houve um caso de um... Não sei se foi uma comarca que é relativamente próxima a São Paulo, não sei se foi Itatiba, talvez eu me engane, em que eles... O registrador recebia os títulos e não os lançava no protocolo. Deixou acumular. Para depois fazer. Porque ele recebia tudo rapidamente e depois lançava no protocolo. E um dia ele se perdeu, não sabia mais o que fazer. Se perdeu na ordem. Sem lançamento no protocolo. E aí, essa situação, como a que eu falei na semana passada, do livro de recepção de títulos, que era o chamado protocolo secundário, auxiliar ou coisa que o vale, e concorria com o livro número um. Então, são situações, de fato, que não podem, não devem ocorrer, mas o que ocorre tem que ser objeto de alguma forma de resolução. O direito serve para isso, para tentar solver também conflitos fáticos, situações fáticas inadequadas. Bom, nós já salientamos anteriormente a relevância da pronotação, que, desde a realização do Império Brasileiro, se designava como chave do registro geral. E, portanto, não espanta que seja bastante firme a doutrina que acentua caracterizar-se, nulidade, o vício de incompetência na escrituração do protocolo. Porque, é claro, se a chave estiver viciada, qual outro tipo de nulidade poderia se justificar? Se a própria chave geral já é falsa, ou se apresenta um vício tão grave como o de incompetência. Assim, por exemplo, ensinar ao tempo do regulamento de 1939, o decreto antecedente, imediatamente anterior, a lei de registros públicos ora em vigor, Serpa Lopes. Manuel Miguel Maria de Serpa Lopes, que foi a nossa, ao lado, bem verdade, de alguns outros autores, entre os quais Filadélfia de Azevedo, cuja leitura é sempre muito recomendável na área do registro também. Serpa Lopes foi, provavelmente, a nossa maior autoridade nos registros públicos anterior à lei atual. Dizia ele, se se tratar de nulidade, como se o ato foi realizado por um oficial evidentemente incompetente. Portanto, fala claramente da nulidade. Por incompetência, aqui do oficial, não é? O que ele se refere ao fundo aqui é o vício de incompetência de circunscrição imobiliária. Aqui em São Paulo, na capital de São Paulo, é conhecido o caso da abertura de mais de 10 mil matrículas com atos de registro em um cartório da capital, isso na década de 80. O fato é conhecido. E realizando-se os atos correspondentes fora da circunscrição imobiliária a que é assinada a competência. Na mesma linha, ainda entre os nossos, este grande autor cearense, que foi Valmir Pontes. Nulos serão os lançamentos do protocolo, feitos por pessoa não autorizada ou não habilitada. Aqui é mais específico na nossa indicação. O tema da competência deve ser particularmente frisado. No meu tempo de estudante, como se diz, com maior razão, no meu caso, in illo tempore, ou seja, nos tempos muito antigos, os alunos eram convidados a ler um livrinho formidável de um autor francês chamado Claude de Pasquet. E o Claude de Pasquet, que era um livro muito claro de introdução ao direito, de uma frase da qual eu nunca mais me pude livrar. Ele dizia o seguinte, olha, isto é um truísmo, ou seja, uma coisa absolutamente trivial, mas convém dizê-lo, as questões de forma vêm antes das questões de mérito. Primeiro se examina a forma, depois o mérito. E a primeira coisa que se examina em matéria de forma é a competência no plano jurídico. Eu chamo atenção para esse aspecto, porque muita gente diz, não, de fato, o órgão tal, o órgão judiciário qual, não tem competência para examinar essa matéria. Puxa, mas a solução foi muito boa, então vamos adotá-la. Ótimo. Como eu tenho dito, quando adotarem má solução, não reclamem, porque a questão da competência já foi admitida antes. Então, esse é o risco. Primeiro se examina no tema da competência. A solução pode ser ótima, mas tinha competência para adotá-la? O maior autor, ainda hoje eu falava isso, o maior autor, me referi a esse fato, o maior autor de língua inglesa, o maior escritor de língua inglesa nos tempos contemporâneos foi, sem dúvida, Chesterton. Parece que até mesmo seus adversários reconhecem que ninguém o superou na arte de escrever em língua inglesa no século passado. É o Shakespeare contemporâneo. E Chesterton dizia algo muito interessante. Ele falava assim, Tenha certeza que milhares de pessoas aqui na Inglaterra saberiam educar melhor os meus filhos do que eu próprio. Só que essas pessoas não têm competência para fazer isso. Cabe a mim fazer isso. Primeiro que esse é o ponto que nós devemos considerar. Separar claramente o que é de forma, o que é de matéria e começar pela forma. E o primeiro requisito de forma a verificar é a competência que tem um órgão para editar uma solução. Pouco importa se um protocolo foi bem ou mal lançado escrito com a letra, por exemplo, com a grafia espetacular, caligrafia, como se diz, porque caligrafia já quer dizer uma grafia boa, como a do nosso Josué Modesto Passos, que escreve magnificamente a letra magnífica, ou se com a minha letra que é muito feia. Pouco importa. Quem tem competência para fazer o lançamento do ato. Bom, do reconhecimento dessa nulidade do protocolo resultaria ainda a outra, que é a nulidade derivada ou consequencial, que aflige o registro ou o averbamento definitivo. Claro, se o protocolo é nulo, derivadamente ou consequentemente, é nulo o registro ou é nula a averbação definitivas que estão vinculadas a esse protocolo. Isso se deve à circunstância de que a prenotação, como já temos dito, chave geral do registro, é essencial à inscrição definitiva. De que redunda ser esta última, sob dada a perspectiva, uma inscrição segunda, secundária. Em que sentido secundária? Porque ela é principal sob certo aspecto, mas ela é secundária no outro. Por que ela é secundária? Porque ela é segunda em relação à prenotação. Não se faz uma inscrição definitiva sem antes, no registro de imóveis, sem antes haver prenotação. Portanto, cronologicamente e até juridicamente, sob certo aspecto, é uma inscrição segunda. Sem embargo, não se pode deixar à margem de controvérsia controvérsia a discussão acerca do caráter absoluto, relativo, ou misto, como veremos, e esta é a posição a que eu propendo, dessa nulidade. Ou seja, será uma nulidade absoluta, que não tenha saída, não possa ser sanada? Será uma nulidade relativa, que possa ser mais facilmente sanada? Ou uma nulidade mista, chamada nulidade registral mista, que é a posição, volto a dizer, a que eu me inclino e que nós vamos verificar. Qualquer que seja o caso, isto aqui é extremamente controverso. E a jurisprudência, até mesmo a pretoriana, é muito vacilante a respeito do assunto. Tal se sabe, a nulidade absoluta é frustrânea da finalidade a que seu suposto de fato se destine. Ou seja, é aquilo que é frustrâneo, não é possível. Não é possível, não. É de ocorrência impossível. A nulidade absoluta frustra completamente a finalidade do ato. Eu menciono aqui, para quem queira dedicar-se ao exame do tema dessa nulidade absoluta, a doutrina muito sólida e autorizada destes dois autores alemães, Eneseros e Nipperdey. no Tratado de Direito Civil alemão, é uma tradução espanhola, relativamente acessível. Eu digo relativamente acessível porque o preço não era muito acessível. Eu era ainda juiz substituto quando consegui comprar essa obra. Mas foi preciso todo um trabalho persuasório de que o gasto era importante. era muito uma obra magnífica. Era o sonho do juiz substituto era ter o Eneseros. Está lá encadernadinho em casa, as minhas filhas são convidadas a passar a mão na lombada para dizer conhecer o Eneseros, como se deve fazer. É muito interessante o livro. Bom, a nulidade absoluta diz respeito a um ato ou negócio ordinariamente insanável. Não pode sanar-se. Exatamente porque é frustrâneo. Ou seja, por si própria ela frustra a finalidade. A finalidade nunca poderá ocorrer no caso em que se reconheça a nulidade absoluta. Já para a situação registrária pontual, ou seja, singular, que nós temos que examinar sobre o tema da nulidade em correspondência com o tema registrado, isso significa dizer que o vício de incompetência na escrituração do protocolo, se nós supusermos seu caráter de nulidade absoluta, então, não poderia nunca ratificar-se, seja mediante preenchimento, ou como se diz de modo mais técnico, mas um pouco mais chato, colmatação de lacunas com efeito retroativo. não seria possível ratificar-se com matando a lacuna da falta de competência com efeito retroativo. Nem converter-se, quer dizer, não comporta ratificação nem conversão, que seria o resultado da conversão, seria, será, se se admitir a conversão, a transformação do lançamento inválido em outra prenotação, aproveitando os efeitos originários, ou seja, eu faço uma outra prenotação, mas aproveito a data, no fundo é isto, e aproveito, portanto, o direito posicional. No primeiro caso, eu ratifico, eventualmente a verbo, ali eu anoto alguma coisa, e diz, está ratificado este ato, e portanto, mantém os seus efeitos, eu só colmato a lacuna. Qual era a lacuna? Falta de competência. Então, vai lá, o doutor, vou decidir assim, olha, embora tenha sido aqui a minha filha passando férias aqui, Maria Augusta, passando férias aqui no cartório, resolveu ela própria fazer o lançamento para me ajudar, mas então eu vou e ratifico. Muito bom, essa é a ratificação, mantendo, portanto, a data. A conversão seria diferente. O doutor Valdezino, então, lança novamente a prenotação para corrigir a falta de competência, mas ressalva que ele mantém os efeitos da primeira. Então, ele transforma um ato inválido em ato válido, mantendo os efeitos originários. Um pouco diferente da ratificação, até do ponto de vista, digamos, expressivo, porque ele lança uma segunda, de fato, lança uma segunda prenotação. Finalmente, não é possível a redução, ou seja, seria o ato de conservar somente a parte regular da prenotação viciada. Os dados do título, por exemplo. Conserva os dados do título já lançados, etc. o vício era só a falta de competência, então, reduzo aquilo que ela não tem de incompetência. Nada pode ser admitido se nós adotarmos a tese da nulidade absoluta. Essa nulidade absoluta, no direito positivo do registro brasileiro, pode reconhecer-se com independência de demanda direta. Está previsto claramente no capítulo do artigo 214 da Lei nº 6.015, porque essas nulidades atuam sem necessidade de invocação dos interessados. Isso é o que se chama de objeção. A palavra objeção, tecnicamente, contrapõe-se à ideia de exceção. A exceção demanda que alguém incidente, suscite, argua. A objeção, não. A objeção é um ato de ofício. Portanto, há uma atuação aqui, como está dito no texto, ipsa villegis, ou propter ofitium. Ou seja, pelo próprio ofício, o registrador teria que controlar essa nulidade. Não depende de invocação. Por isso, um autor muito importante em matéria de direito processual diz exatamente isso, que quando há uma objeção e o interessado argui a matéria, ou diz, olha, o senhor juiz, por exemplo, o senhor registrador, olha aqui, não houve lançamento de protocolo. O senhor juiz, o senhor não viu que não houve citação, ou que não houve isso, não houve aquilo? Ele, na verdade, está fazendo um grito de exortação para que aquele que deveria ter agido de ofício cumpra o seu dever. Não é um pedido, não se transforma em exceção. não há necessidade, pois, de considerar a matéria sob o ângulo do dispositivo ou amplamente do princípio da demanda ou da instância. Não há preciso instância aqui para reconhecer essa nulidade se ela for absoluta. Vale dizer, em palavras dos já citados Eneseros e Nipperdey, aspas, o juiz deve ter em conta a nulidade que lhe seja conhecida, ainda que não invoque, não a invoque aquele a quem isto favoreça. Ou seja, embora estes autores se refiram ao juiz, lembremos-nos que na Alemanha, em boa parte das suas regiões, quem leva o registro, quem conduz o registro e dirige é exatamente um juiz. Eu, em Colônia, fui recebido por um juiz, o juiz dos registros, que faz as funções de quem aqui é titular do registro. E lá na Alemanha, a sala do registro, eu fui num prédio imenso em Colônia, onde havia, estava esse juiz, o juiz dos registros, nos esperou muito elegantemente a porta na escadaria do fórum de Colônia, que era um magnífico, estátuas em toda a parte, e ele falou, vamos levar a sala do registro. Eu imaginava, dado o tamanho da cidade de Colônia, que era um cartório muito grande. Quando chego lá, encontro uma sala menor do que essa que nós encontramos aqui, o estúdio é relativamente pequeno aqui, bonito, mas pequeno, com uma moça sentada à frente do computador. Ali estava todo o registro, porque eles têm ligação com o cadastro, a parte física fica submetida a um cadastro. E ela tem um computador ali, trabalha sozinha, resolve o assunto. Isso em virtude de peculiaridade do sistema alemão, o acordo abstrato, etc. o registro alemão de certo modo é mais fácil na parte de qualificação. O livro está dentro da A, é livro digital. Bom, eu observo aqui que no Brasil há uma exigência legal a respeito desta independência de demanda direta. Não há necessidade de demanda direta, mas há necessidade de resguardo de defesa do contraditório. nem sempre nos julgados isso tem sido observado. Algumas vezes se descobre uma possível nulidade absoluta e os juízes decretam sem dar direito de defesa de contraditório. Não há necessidade de uma ação para isto, mas descoberto o fato é preciso dar à audiência a parte contrária, a parte interessada, que tem direito a defender. Isso já adivinha da Constituição Federal? Eu menciono aqui o item 55 do artigo 5º da nossa PAN, Constituição Federal, cabe tudo dentro dela. E o parágrafo 1º do artigo 214 da Lei nº 6.015, que acolhe exatamente essa exigência de respeito ao direito de defesa e de contraditório. Tratemos agora da nulidade relativa. Estamos discutindo sobre a pertinência ou não dessas figuras. A nulidade relativa, por sua vez e diversamente da absoluta, ela não atua ipsuiuri, ou seja, ela não é matéria de objeção, mas sim independente da manifestação de vontade dos que se beneficiem de seu reconhecimento. Então, essa é a primeira distinção. A nulidade absoluta, matéria de objeção, o juiz, o registrador, o notário, conforme as diversas ocasiões de manifestação, podem reconhecê-la independentemente de provocação e até contra a vontade dos favorecidos. Não, não queremos que reconheçam a nulidade, não importa, é nulo e pronto. A nulidade relativa, não, ela depende sempre da manifestação e expressão de vontade dos beneficiários. E apesar, volto a dizer, dos que se favoreçam com isto. Diferentemente da nulidade, apesar não, e apenas dos que se favoreçam com isto, quer dizer o seguinte, somente esses que se favoreçam é que pode delegar, um terceiro não pode. Na nulidade absoluta, por exemplo, imagine que o doutor Ilustre Conde Júlio Chagas apareça em um cartório aqui de São Paulo e veja lá uma nulidade absoluta. Ele não tem nenhum interesse, é um assunto, não importa, ele próprio pode pedir, porque a nulidade é absoluta. Voltando a dizer, é uma exorbitação. Diversamente, se a nulidade é relativa, se ele é a vida, ele não pode demandá-la. Não é qualquer pessoa que pode, tem que provar aí interesse, tem que ser alguém que tenha seu interesse referido ao caso. Diferentemente da nulidade absoluta, a relativa pode, de maneira ordinária, sanear-se, não só com o decurso do tempo, mas também no âmbito negocial, o que se dá, por exemplo, por meio da confirmação, que é a confirmação, é um ato de saneamento originário de quem tinha o direito de anular. Eu tenho o direito de anular, mas eu prefiro confirmar o ato. E ainda caberia, nesse passo, referir figuras assemelhadas à confirmação. Eu aqui menciono a doutrina portuguesa, por exemplo, a renúncia do direito de anular. Renuncio ao direito de anular alguma coisa. Tenho o direito de anular, a hipótese está presente, mas eu renuncio. Ou eu renovo o negócio, para que isso se justifique. E no campo registral, a nulidade relativa pode sanear-se mediante ratificação. Ou seja, se nós admitirmos que a prenotação não leva à nulidade absoluta, mas sim o vício de incompetência, mas leva à nulidade relativa, ela pode ser ratificada. Ou seja, aquilo que eu disse, doutor Valdeci, pode chegar e anotar. Embora não tenha sido eu a ter lançado o protocolo, ratifico. Está tudo correto, eu acho que está bem, eu ratifico. Porque produz efeitos desde a origem. Aqui, define-se a ratificação registral, a aprovação por quem seja competente de um lançamento que por vício de incompetência padecia de ineficácia. É isso. Eu aprovo esse ato. Está muito bem. Está praticado, não fui eu que pratiquei, eu deveria ter praticado, em vez da pessoa que o praticou. Mas, eu aprovo esse ato. Pronto. Está feita. a ratificação. E, naturalmente, eu digo aqui que isso implica frequentemente uma retificação explícita. Por que retificação explícita? Ele retifica o ato anterior para dizer que faltou competência lá, mas agora há competência com aprovação. Por isso, ele retifica explicitamente o ato, seja por meio da verbação, da anotação, coisa que o valha, apenas para que se produza. Na hipótese, volto a dizer, de nós admitirmos a nulidade relativa para que se produzam os efeitos correspondentes à pronotação viciosa. Cabe ainda observar que tanto a nulidade relativa quanto a absoluta são rotineiramente submetidas aos regimes respectivos de sanação e não-sanação. O que quer dizer isso? Normalmente, as nulidades relativas são sanáveis, as absolutas não. Mas, olha, essa é a observação que eu faço aqui. Isso não é essencial a essas figuras. Pode ocorrer com efeito, como digo aqui, que em situações dentro da bitola de exceções expressivamente previstas em lei, nulidades absolutas sejam suscetíveis de sanação e relativas não na admitam. É possível. Ou seja, embora um caso seja de nulidade absoluta, pode, eventualmente, o legislador prever que, num dado caso, ela não seja reconhecida de ofício, impedir o reconhecimento de ofício e dizer que ela se comporta como uma nulidade relativa. Isso depende da lei, depende do legislador, depende da prudência legislativa, das circunstâncias de tempo e espaço de costumes em determinado país. Portanto, não é uma regra absoluta essa do regime das nulidades. Flume observou a propósito que a insanabilidade de um ato nulo não é deduzível de seu conceito, nem ele integra a natureza. Na verdade, é isto. Ou seja, o fato de uma nulidade ser absoluta não significa, pois, por sua própria natureza ou por seu conceito, que age de sempre ser insanável. Ou seja, é tendencialmente insanável. Se não houver outra previsão, será insanável. Mas nada impede que o legislador estatua coisa diversa e diga, olha, embora de comum, vamos demitir uma hipótese aqui. A citação, a falta de citação, no caso brasileiro é mais ou menos isso, a falta de citação induz nulidade absoluta. Não é isso? Mas não está dito lá que a comparência espontânea supra a falta de citação? É um caso típico aqui que nós estamos trazendo. É nulidade absoluta, mas pode não ocorrer, porque o legislador dispensa em vista de o fim ter sido atingido de outro modo. Essa é a razão de ser. Daí que não surpreenda reconhecerem-se nulidades mistas, como eu estou aqui tendente a aceitar. De modo mais exato, podemos dizer em regências mistas de nulidade. Temos presente que a noção de nulidade mista, que aqui mais de perto temos de considerar, é exclusivamente registral, e que vale dizer nulidades exclusivamente formais, sem vínculo com o título inscritível. Portanto, digamos assim, são nulidades endógenas, internas ao registro, sem tratar de nenhum liame, ligação com o título inscritível. Dessa nulidade se distingue outra nulidade mista, tratada por Serpa Lopes, nulidade que afeta quer o título, quer o registro. Eu estou fazendo dessa indicação, porque em Serpa Lopes, quando Serpa Lopes fala no tratado de registros públicos de nulidade mista, o que ele está referindo é a nulidade que afeta tanto o título quanto o registro. Aqui não. Aqui a expressão nulidade registral mista é apenas aquela nulidade endógena, que afeta exclusivamente a tábula, o registro, a inscrição, e não a que diz respeito a título e registro. A nulidade registral mista, que também pode denominar-se nulidade registral híbrida, a doutrina portuguesa assim a refere, estou citando aqui esse grande autor, Manuel Domingos de Andrade, é a que convive no regime comum das nulidades absolutas, e aqui de modo bastante designado temos de pensar na insanabilidade, com a regência rotineira das nulidades relativas, ou seja, a nulidade registral mista está exatamente nisso, ela convive com os dois regimes, hora absoluta, hora relativa, e a nossa discussão agora é saber quando é que vamos pender para o caráter da insanabilidade ou quando vamos pender para o caráter de aproveitamento do ato praticado. É, portanto, uma nulidade sujeita à moldura assimétrica, podendo submeter-se ou não a saneamento conforme as circunstâncias. Eu queria chamar a atenção para algo que é fundamental. Em todas as estruturas de processo, e o registro é um processo, uma regra de ouro, realmente de ouro, é o aproveitamento dos atos por força da economia. A economia é o fundamental no processo. Claro, se o processo é jurídico, como é o nosso caso, a justiça, ou mais especificamente, tratando-se de registro, a segurança jurídica, que é apenas a outra face da justiça, se o justo e a segurança jurídica são faces contrapostas de uma só moeda, que é o bem comum, deve ser sempre a finalidade principal, não há dúvida. Mas, logo imediatamente a isso, nós temos que ser econômicos. economia de tempo, economia de gastos, economia de esforços. Ou seja, essa regra é econômica. Vamos atingir a segurança jurídica de maneira econômica, economizando tempo, economizando custos, economizando esforços. E, pois, o aproveitamento, a teoria do aproveitamento dos atos, ou a clave, ou o critério do aproveitamento dos atos, deve ser o mais possível prestigiado. e isso é que leva, particularmente no meu caso, a essa inclinação em favor desse regime misto. A questão, capital, pois, está em saber quais são as circunstâncias que permitirão conduzir o ato a um ou outro desses regimes de nulidade. Uma vez que nós temos dois regimes, devemos saber qual aplicar, vamos examinar as circunstâncias que nos levem a um ou outro caminho. Temos dois caminhos. O ato está praticado. No nosso caso concreto, um lançamento no protocolo com vício de incompetência. Podemos ou não aproveitá-lo? Se nós adotamos a teoria da nulidade absoluta, nulidade absoluta, tolito, quest, tudo está perdido, começamos tudo de novo. Se nós adotamos a relativa, sanamos e pronto. E eu, então, tendo a uma situação diversa, que é a nulidade mista. Eu posso escolher tanto um vidrinho de remédio ou outro. Pronto. E os hipocondríacos tomarão dos dois. Naturalmente, essa coisa é diferente. Parece forrar-se de razoabilidade a adoção do critério do prejuízo evidente para o escopo de distinguir a aplicação de um desses regimes aos casos de nulidades listrais mistas. isto já se revolvera, quero mencionar aqui, em antigas lições doutrinárias, por exemplo, as de Troplong. Havendo evidência de prejuízo com o ato registral nulo, deve impor-se o critério da regência da nulidade absoluta. A míngua dessa evidência, quando eu não evidencio prejuízo, deve permitir-se a ratificação, prefilhando-se, portanto, o regime da nulidade relativa. Então, se eu vejo que esse ato praticado prejudica evidentemente alguém, eu não posso reconhecer a sua eficácia, reconheço a nulidade absoluta. O que quer dizer, nesse caso, nenhum valor para essa pronunciação, eu faço outro lançamento. E a partir do novo lançamento, ele passa a obter o título e gerar o status, ou emanar dele do lançamento o status de direito posicional correspondente a esse lançamento. Diversamente, se não há evidência de prejuízo, eu aproveito o ato e deixo como está. Ratifico com o meio de um lançamento ou por averbação ou por anotação no livro do protocolo, apenas para confirmar ou aprovar o ato praticado e dali se conta. Então, o critério passa a ser o do prejuízo evidente, embora aqui nós tenhamos que ainda considerar que significa a expressão evidente. Nesse sentido, eu recolho aqui a lição deste grande autor espanhol, cuja leitura eu recomendo muitíssimo, José Luiz Lacruz Berderro, que observa que, tendo o assento registral um valor assinalativo e desde que não se trate de falsidade, porque a falsidade por si própria já seria uma situação de prejuízo evidente, pode convalidar-se a inscrição, inibindo-se deste modo que o favorecido pelo ato seja prejudicado por um procedimento cujo erro não provocou nem estava em condições de evitar. Esse é um ponto importante, a boa-fé daquele que seria prejudicado. Então eu levo um título ao cartório, o cartório não cumpre o seu dever de, com todo rigor competencial, lançar o protocolo e o usuário é que é prejudicado. Esse é o tema. Resumindo, tanto se a parte é a evidência de prejuízo com a lavratura da prenotação por agente sem competência, pode o ato ratificar-se. A solução, eu já adiantei isso, é de todo mais econômica em tempo, gastos e esforços e não aflige a segurança jurídica. Ninguém está prejudicado, se não há prejuízo não há necessidade de... Isso é uma regra básica também do processo em geral. Está no qual o processo civil também. tendo em linha de conta que o controle da legalidade do processo registral emerge com a qualificação, aí está, e não com o só lançamento no protocolo, essa é uma doutrina explícita em Afrânio de Carvalho, é durante a qualificação que o registrador apreciará e decidirá acerca da regularidade de todo o processo que começa com a prenotação. De maneira que, suposto afaste a evidência de prejuízo, ele então poderá ratificar o lançamento no protocolo, preferencialmente de maneira explícita, averbando-se a ratificação, mas não se impede a ratificação tácita. Ou seja, imaginemos que ele não ratifique e faça o ato de inscrição definitiva pretendida. Lá à frente, alguém levanta o choro, não ratificou. olha, quando eu inscrevi, qualifiquei e inscrevi definitivamente, eu ratifiquei, eu aprovei de maneira implícita. Então, melhor é que se faça de maneira explícita para tornar clara a situação, mas se não o fizer, isso não levará à nulidade. Por si só, não levará à nulidade, dependerá sempre do prejuízo, mas não levará à nulidade. Porque se entende que é possível uma ratificação implícita, aprovação implícita do ato. Este saneamento registral, vamos salientar bem isso, não implica, atenção para isso, superação e psofato de eventual responsabilidade disciplinar, supostas sempre as culpas em erigendo, velho e vigilando, ou seja, a culpa na eleição ou a culpa na vigilância. E... não vou nem falar de dolo ou fraude próprio, mas admitamos que esteja um livro de protocolo que fique no balcão, jogado em qualquer canto ali, o oficial não toma conta do livro, nem nada, não vigia adequadamente, ou elege mal as pessoas que trabalham com ele. Então, é possível. Não tem nada a ver, são sistemas diversos. Uma coisa é o ato registral como tal, nós aproveitarmos ou não, outra é verificar o zelo com que deve comportar-se o registrador. Bom, vejamos agora, muito concisamente, o conceito de evidência, porque nesse adjetivo, prejuízo, evidente, é que está calcada da questão, que é evidente. Em nossos tempos, vem sendo trasladada da prática judiciária norte-americana a expressão evidente, qual se for a sinônima de prova. Eu tenho visto isso até mesmo em manifestações nos processos, as evidências dos autos no lugar de provas. Na verdade, a linguagem não é correta para o nosso direito. o inglês, evidente, é o easy to see, o óbvio, o claro, o clear, como se encontra nesse grande dicionário de Longman. Não é qualquer prova que pode ser indiciária, que pode ser dúbia. Quantas vezes nós temos provas dúbias, não é? Testemunhos contrapostos que nós temos que examinar, isso não é uma evidência. São testemunhos, são provas. Quantas vezes nós temos indícios quantas vezes nós temos provas difíceis que têm que ser examinadas, provas que não são nada evidentes, que não são nada claras, das quais nós vamos extrair algumas presunções. Isso não é evidente. Evidência cuja definição é inviável, atenção para isso, não é possível definir essencialmente o que é uma evidência e basta-nos aqui, portanto, uma aproximação, um acercamento analógico da matéria, é aquilo que se vê com clareza. Aquilo que salta aos olhos, o que se vê bem, o que se compreende por si. Eu estou citando aqui o Giovanni Bricchetti, que é um autor muito interessante, que tem um livro sobre a evidência no processo penal, que para nós tem uma relevância ímpar, porque há uma figura, aliás, relevância ímpar também para os registradores, pelo motivo que eu vou dizer, na parte do direito penal, disciplinar também, disciplinar e comum, porque uma das causas da revisão criminal é exatamente o fato de a sentença, o acordo, ter sido proferido contra a evidência dos autos. e isso interessa no campo do processo disciplinar, que seria uma prova contra, uma sentença contra a evidência dos autos. o réu nega a prática de um crime e o juiz acha que ele confessou, o réu confessou a prática do crime, o juiz por engano fez isso. E aí o réu, uma vez transitado em julgado a sentença, entra com uma ação de revisão criminal, disse, olha, houve um equívoco, ele disse que eu confessei quando eu não confessei, isso é evidente, aí basta olhar também, é uma evidência ali, isso salta aos olhos. E isso interessa naturalmente no campo, especialmente da responsabilidade penal disciplinar. imaginemos uma decisão de congedor permanente que diga o registrador confessou a sua desídia ou não, tal, tal, não, eu não confessei nada, olha, eu nego, pronto, então caberia um processo de revisão disciplinar se ele for condenado e se houve preclusão da decisão administrativa que o apenou. Diz-se ainda evidência clara e atual manifestação de uma realidade. Isso está nesta obra magnífica de José Maria de Alejandro, que tem, é um grande gnosiólogo contemporâneo, o de Alejandro, tem um livro de lógica muito interessante chamado La Lourge que é o Hombre e algumas obras sobre gnosiologia, sobre gnosiologia, gnosiologia é o nome em espanhol, uma é um livro chamado realmente gnosiologia e outra e outra gnosiologia de la certeza. Muito interessante esse autor. É uma verdade clara, vou fazer uma brincadeira futebolística aproveitando os momentos, um certo jogador, todo mundo diz que é claro o que ele simula, é claro, é evidente que ele simula, não quer dizer que não sofra faltas, simula é claro, todo mundo tem isso como evidência, são situações evidentes, quer dizer, que salta aos olhos, não é qualquer verdade, não é qualquer realidade, mas uma realidade que salta aos olhos. Dessa maneira, em nosso quadro de um lançamento registral por agente sem competência, o que impede ou que vai impedir a ratificação é a evidência do prejuízo, quer dizer, a clara e pronta inteligibilidade do prejuízo. Eu olho e vejo, olha, se eu mantiver esse lançamento no protocolo, é claro que vou causar um prejuízo. Portanto, é uma manifestação atual e não apenas virtual, não apenas potencial, de que o ato se praticou com um propósito fraudatório ou que, ainda sem essa intenção, sem esse propósito, lesou de maneira evidente, isso quer dizer, de maneira que salta aos olhos, de maneira que se vê claramente um interesse concreto, singular, visível e não abstrato, indeterminado, impreciso, potencial, virtual. Olha, esse lançamento pode ser que viole algum direito, esse lançamento pode ser que maltrate alguém que deveria ter protocolado ontem um título, mas não protocolou, com paciência, protocolizou, melhor dizendo. Isso é potencial, é virtual. Eu preciso ter ali claramente, houve um prejuízo manifesto, ou seja, eu faço esse lançamento com visto de incompetência, duas horas depois a Laura apresenta um título contraditório e prenota. É evidente que ela está sendo prejudicada com um mau lançamento. Agora, outra situação, eu faço esse lançamento com o mesmo visto de incompetência e, olha, há um risco de que alguém tenha algum título que apresente aquilo. Não há prejuízo atual evidente. O prejuízo não salta aos olhos, é possível, mas não salta aos olhos. Esse possível, mas não salta aos olhos, que não é o evidente, fica ressalvado para via jurisdicional. Quem quiser discutir isso que vá para via jurisdicional. Essa é a história. Então, vamos aqui tomar um exemplo que, aliás, já está mencionado. Pouco tempo depois de uma inscrição no protocolo com vício de incompetência, lança-se a prenotação de um título suscetível de estimar-se direito real contraditório do lançamento precedente. Bom, nessa situação, é claro que cabe atuar o regime de unidade absoluta, como eu disse. não cabe a ratificação. Não havendo, todavia, prosseguindo aqui, evidência de prejuízo, deve ratificar-se o lançamento viciado, deixando-se a salvo, como eu há pouco disse, a via anulatória em favor do eventual prejudicado. Veja lá o artigo 216 da Lei nº 10.015. E aqui eu termino trazendo à luz uma lição deste grande autor nosso, que foi Serpa Lopes, que é a definição que ele dá para direitos reais contraditórios. Que vira e mexe nós ouvimos falar em direitos reais contraditórios e essa definição está no livro dele e nem sempre é citada. Então, eu estou mencionando aqui para que todos a tenham. diz ele definem-se direitos reais contraditórios aspas os que oriundos de um só transmitente e por esses atribuídos a titulares diversos e recaindo sobre o mesmo imóvel se contradizem no seu conteúdo de modo a se anularem reciprocamente se fossem transcritos ou inscritos contemporaneamente. Então, muito bem, um pouquinho longa a definição, isso aflige um pouco a melhor teoria da definição que diz que a definição deve ser breve, deve ser concisa, mas está muito bem lançada. E assim, terminamos aqui a quarta parte desse nosso princípio da prioridade registral. Sintetizando, pode haver quem entenda e há, efetivamente, quem entenda que todo o lançamento no protocolo com vício de incompetência leva a nulidade absoluta e, neste caso, não produz nenhum efeito e deve reconhecer-se de ofício. Pode haver quem sustente que sempre a nulidade é relativa e, nesta hipótese, não se procede de ofício e dependerá de uma demanda em que se vai examinar a existência ou não de prejuízo. E pode haver uma terceira posição em que se reconheça a nulidade, o regime de nulidade hora absoluta hora relativa. Qual o critério? O critério é do prejuízo evidente. Se o registrador percebe que o prejuízo é evidente, eu próprio reconheço a nulidade absoluta, independentemente de qualquer demanda e de qualquer pedido. Se isso não é evidente, eu adoto o sistema da nulidade relativa. Aguardo que se provoque. Se não se provocar no tempo adequado ao registro, faço o registro aproveitando, retificando, ratificando o lançamento feito. E sempre se põe a salvo a via anulatória, que é a via jurisdicional onde as provas podem melhor ser realizadas. É isto. E é esta posição última que me parece temperada. Eu, em geral, que chamo a atenção disso, eu não sou muito favorável a essa ideia de... A ideia clássica, classicamente definida no aforismo em médio est virtus, ou seja, no meio está a virtude. Primeiro, não se aplica às questões de natureza propriamente intelectuais, ou seja, que digam respeito à verdade. Ou seja, entre 2 mais 2 igual a 4 e 2 mais 2 igual a 8, a verdade não está em 2 mais 2 igual a 6. Ou seja, a verdade não suporta essa ideia de em médio est virtus. Primeiro ponto. E segundo, a mediania desta expressão, que diz respeito às virtudes morais, significa uma mediania de superioridade, não de mediocridade. É uma posição média que supera o extremo, o excesso e a deficiência. Supera, é mediana entre o excesso e a deficiência, mas mediana por superioridade e não por mera adição quantitativa e divisão por 2. Portanto, tomemos essa cautela. Eu normalmente, portanto, não aprecio essas situações. Vamos ver um extremo e outro e vamos ficar no meio. Geralmente, é uma posição eclética, uma posição de... Nós falamos no Brasil aqui, como é que é? É ficar em cima do muro, não é? Eu normalmente não gosto dessas posições. Mas, nesse caso, ela me parece razoável que nós tenhamos o temperamento de não levar a uma situação que me parece excessiva, declarar sempre nulo, ou seja, a nulidade absoluta, nem levar à situação de desleixar os riscos produzidos pelos prejuízos que sejam evidentes. Portanto, adotei aqui a posição temperada que me pareceu a melhor. Vamos lá, então, hoje tivemos 124 compartilhamentos, o que me parece muito bem. Você vê que hoje é o dia que era... que nós podemos considerar o dia depressivo, não é? Hoje e amanhã, sem Copa do Mundo. Aliás, o Conde, maldosamente, diria que esse dia hoje chama-se Palmeiras, porque não tem mundial. Eu não vou dizer isso, Conde. Vamos respeitar aqui, não vou dizer. Não direi. A doutora Cátia Bersa, que foi minha querida escrevente lá no gabinete da Sessão de Direito Público, e hoje é escrevente do doutor Paulo Campanella, feliz marido da Marcela, não é? Pai dos trigêmeos. Tem por sorteio esse Tribunal da Alçada Criminal de São Paulo. Eu tenho a impressão até que ela já tem esse livro, mas eu vou observar a ordem, lamento muito. O doutor Tadeu Gandolfo Cote, ou Coque, recebe esse livro, O Zucapião, Coletivo e Desapropriação Judicial, do Márcio Câmara de Lima. A doutora Fabiola Carla Rodrigues Ramos, esse trabalho muito interessante, é um opúsculo muito interessante. Primeiras impressões sobre a Lei 13.465, de 2017. E, finalmente, o doutor Jairo Rodrigues Pinto, esse magnífico livro, Alienação Fiduciária de Bem Imóvel, ela é muito bem editada, eu parabenizo aqui os titulares, a literatura de Alepanto, pela excelência dessa composição gráfica. E ao doutor Mauro Antônio Rocha, ao doutor Marcos Kikunaga, a coordenação desta muito feliz obra sobre alienação fiduciária de bem imóvel. Quanto aos livros, para aqueles que compartilharam publicamente a aula durante a sua exposição, o doutor Laércio Montenegro recebe esse crime e castigo, reflexões politicamente incorretas, do doutor Volnei Corriereite de Moraes Júnior, com uma participação minha. Meu querido amigo, o doutor Rogério Tobias, que é uma das mais competentes cabeças do registro de imóveis e das notas no Brasil, realmente um moço de grande valor e de grande personalidade, é um extraordinário notário lá da nossa cidade do Ojaú, a quem, efetivamente, encaminha um forte abraço, esse conceito e natureza da responsabilidade disciplinar dos registradores públicos, que eu suponho também ele já o tenha, mas enfim. doutor Renan de Moura Ferraz, registro de imóveis e princípios desta nossa série da editora Primos, de Descalvado. O livro está só à venda eletronicamente, a não ser nos congressos em que os livreiros acabam comprando um pouco e levando. E talvez aqui em São Paulo, na Casa do Livro Jurídico, lá no Lago São Francisco. e doutora Tiziane Beck, esse registro de imóveis e princípios, tomo 2, que é a continuação daquele. Renovando os meus agradecimentos à Unirregistral, na pessoa do seu reitor, doutor Renato Nanini, os meus agradecimentos também ao doutor Francisco Raimundo, digno presidente da Arisp, fazendo um trabalho magnífico, reconhecido até na Eslovênia, recentemente, pelo prêmio recebido, uma dedicação magnífica às atividades registrais de São Paulo. O meu agradecimento a todos que aqui se encontram presentes e ao público que nos assiste pela via eletrônica. Se um dia a nossa atividade aqui parar, eu não vou só sentir falta desse público tão cativo que aqui se apresenta toda semana, fisicamente, mas vou sentir também muita falta do público eletrônico. Já me acostumei a supor que alguma gente está me ouvindo do lado de lá e estimo até aqueles a quem não conheço pessoalmente. Isso me fará falta. Eu me preparo mais ou menos para o dia em que eu tiver que contar a mim mesmo aquilo que eu julgo ter aprendido ao longo da vida, mas não parece muito fácil. Eu vou ter de enfrentar essa realidade. Agradeço a todos e espero que possamos estar novamente juntos aqui na próxima semana, na próxima quarta-feira, se Deus assim permitir. Muito obrigado. Agradeço a todos. Obrigado. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto